Música Terminou ontem a primeira edição do workshop para facilitadores dos grupos reflexivos para homens autores de violência. O evento teve o objetivo de capacitar profissionais que atuam junto a esses homens que praticam violência doméstica e de gênero. A iniciativa foi do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, em parceria com a Secretaria do Estado da Administração Prisional Socioeducativa e o Tribunal de Justiça Catarinense. Uma das idealizadoras do encontro, Wanderleia Maria Machado e psicóloga da Superintendência de Penas Alternativas e Apoio ao Egresso, comentou sobre o balanço geral do primeiro evento realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa. A gente considera que está sendo extremamente positivo, nós estamos com o pessoal de todo o Estado, nós estamos representando 11 comarcas aqui nesse momento e discutindo um tema tão sensível e tão duro e infelizmente a gente diz que tem um balanço positivo. O balanço positivo é que saem profissionais mais capacitados, profissionais mais comprometidos com o atendimento ao agressor, porque é super importante que a vítima seja atendida, mas é muito importante que esse agressor tente refletir e ressignificar esse ato de violência. Santa Catarina conta hoje com 61 psicólogos sociais e 11 centrais socioeducativas espalhadas pelo Estado. Os homens que praticam violência doméstica e violência familiar contra a mulher participam em média de cinco encontros. Nesses encontros, eles discutem o tema e refletem para uma reeducação comportamental. Legenda Adriana Zanotto